Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Top A Rocha, passando para contar mais uma história, mas antes já se inscreve no canal, faz esse favor aí, deixa seu like, compartilha com os amigos, vai lá no grupo no WhatsApp, manda para a sogra, manda para aquele amigo que adora música, que adora histórias, manda também no grupo da família, beleza? E a história de hoje é da Fenomenal, mas como assim Rony, Fenomenal? O adjetivo, ele leva nove letras, que no meio musical é apelido dessa grande artista, o nome dela é Márcia Felipe, a gente já vai conhecer um pouco da sua trajetória, então roda esse vídeo aí. Top A Rocha Hoje nós vamos contar a história de Márcia Raquel Ribeiro Felipe, ou simplesmente Márcia Felipe, ela é uma cantora, compositora e empresária no ramo do forró eletrônico, ela nasceu em Manaus, município no Amazonas, em 8 de julho de 1979, filha de Dona Elisabeth e do Sr. Osmar, Diferente das outras histórias que já contamos por aqui, a Márcia não sonhava em ser cantora quando criança, ela não sabia a qual profissão seguir, mas quando tomava banho de balde no banheiro da sua casa, sempre soltava sua voz, gostava tanto de cantar músicas de Marisa Monte, Gal Costa, o seu pai, o seu Osmar Ribeiro, fã da banda Magníficos, parece que previu o futuro da filha mais velha, Menina, vai cantar que o povo gosta, vai cantar forró, dizia o seu Osmar, mas o ritmo não a atraía, Agora quem não quer sou eu, agora quem não quer sou eu, é o mais novo sucesso, mas quis o destino colocar o gênero em seu caminho, mas logo você entenderá essa história. Também tinha a ajuda de um amigo do seu pai que a treinava com algumas músicas, começou a cantar em barzinhos no subúrbio de Manaus. Inscrita por uma amiga em um concurso de calouros, acabou ganhando como cantora revelação em Manaus, e desde então não parou mais. A partir daí começou a ganhar projeção, logo começaram a surgir convites para cantar em bandas. Especialmente naquela época, cantava em inglês na banda baile Badaueira, sem saber uma palavra do idioma, Mas foi graças a Badaueira que passou oito meses na Alemanha em 2005. E em seu retorno, foi convidada para iniciar na Companhia do Forró, gravando seu primeiro CD na cidade de Fortaleza, onde emplacou o sucesso Locadora de Ones. Em 2006, a atriz e entretenimento a convidou para substituir a Solange Almeida. Na época, ainda era vocalista da banda aviões do forró. A substituição seria por seis meses para a licença maternidade da cantora. Logo, ela se mudou para Fortaleza e fez a sua estreia na cidade de Lagarto, em Sergipe. E lançou a canção Primeiro Passo, composta pelo poeta e cantor Dojival Dantas, sendo a única cantora a substituir Solange no avião. Após a sua passagem por lá, Massinha, como era apelidada carinhosamente pelos fãs, iniciou uma nova empreitada. Foi na Furacão do Forró, onde lançou hits como Tá Rolando o Zuzum Jum, Por Amor, Drama, e entre outros sucessos. Aos poucos, se tornava um grande fenômeno no gênero musical do forró, e ia ganhando bastante destaque no cenário musical. Se destacou principalmente pelo seu tom de voz forte e marcante. Após a sua volta para a companhia do forró, dois anos depois, ela emplacou a canção Tentativas em Vão, onde futuramente iria estourar nas vozes dela e Diluézio e Safadão na Garota Safada. Não demorou muito para que fosse convidada para integrar os vocais da banda Garota Safada. Ao lado do Safadão viajou o país com os sucessos do CD Forró na Balada. Lançado pela gravadora Som Livre. Em 2010 a banda foi ao programa Domingão do Faustão na Rede Globo e fizeram sua estreia nacional. Houveram diversas polêmicas e cobranças pelos fãs naquele período, pois a banda não trabalhava a sua imagem em programas de TV, apenas a do Wesley Safadão. Márcia Felipe é casada com Rod Bala desde 2010, com quem tem dois filhos, Davi Lucas e Atos Levi. Rod é um dos compositores musicais mais requisitados no gênero, tendo trabalhado com artistas como Wesley Safadão, Calcinha Preta, Saia Rodada, entre outros artistas. A cantora também é mãe de Felipe e Matheus, fruto de outro relacionamento. Em 2012, Márcia Felipe deixa a banda Garota Safada para assumir, ao lado de Felipe Lemos, a banda Forró do Moído. Logo após a saída de Simone e Simária, que seguiram em carreira solo. Eu, particularmente, gosto muito da música Quem Ama Não Tra. Márcia deixou a banda Forró do Moído em 2013 e fundou a banda Forró da Curtição, na qual dividia vocais com Bruno Melo por alguns meses. Em 2014, iniciou a sua carreira solo e começou a assinar trabalhos com seu próprio nome, Márcia Felipe, A Fenomenal. Naquele ano, gravou seu primeiro DVD em Teresina e impressionou pelo grande número de público, que marcou presença naquele evento. As canções presentes no álbum se tornaram um sucesso e logo passaram a ser regravadas por várias bandas de forró, como Márcia Felipe e Forró da Curtição. Logo, os próximos trabalhos foram assinados apenas com o nome da cantora. Em outubro de 2015, Aracaju foi o palco da gravação do segundo DVD, Intitulado de Márcia Day Off, o trabalho foi gravado na Orla, sobre o pôr do sol. Contou com um cenário deslumbrante. O show também contou com a participação do Wesley Safadão, Léo Santana e Igor Canari. Foi um divisor de água em sua carreira, que claro, a partir dali não seria como antes. Com o lançamento da canção Aqui é o Pro Meu E, se tornou um sucesso alcançando o número 15, na Billboard do Brasil, Hot 100 Airplay. No mês de junho de 2017, a Márcia assina com a gravadora Universal Music, que grava seu terceiro DVD com a banda Forró da Curtição, na cidade de Recife. E nesse projeto se destacam os hits Vai Descendo, Quatro Sorrisos, entre outros. Esse DVD foi lançado no final do ano de 2017. Entre tantos lançamentos, destacamos algumas faixas especiais. E já tocou em diversos paredões. Mexeu comigo, ao lado da Priscila Senna. Deixa eu te fazer feliz, ao lado do Aldair Playboy. E entre outros sucessos. Em outubro de 2018, a Márcia Felipe obteve uma grande acessão na carreira, após lançar o hit Deus Me Livre Quem Me Der. O trecho virou um bordão nas redes sociais. A música também conta com mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. E em outros milhares de plays nas principais plataformas de áudio. A música tem a participação do cantor Jerry Smith. No final do ano, lançou o Made In Studio, que foi dividido em duas partes. Que também teve participação de Ferruge, Xande Avião, MC Mirella, Gustavo Lima e Dilcinho. Trabalhos que puderam render participações em diversos programas em rede nacional. Como Encontro com Fátima, Jogo do Banquinho e o Ding Dong no Faustão. Em janeiro de 2020, reuniu a imprensas e convidados em São Paulo para falar do seu novo repertório, Piseiro, Churrasco e Paredão. O projeto conta com músicas inéditas e reúne participações especiais. A cantora gravou um novo produto audiovisual em Fortaleza. No silêncio da noite, sem convidados, apenas com presença de empresários e produtores, ela abusou em cores e looks, o dividend titulado como Mácia Fenomenal. O adjetivo sempre foi usado para referenciar, mas nunca havia sido adotado nos seus trabalhos. Em março de 2020, a cantora aproveitou uma viagem em Israel para se batizar nas águas do Rio Jordão. Em maio de 2020, gravou o DVD Sol e Mar ao lado da cantora Solange Almeida. E em setembro, lançou o clipe da música Romance Desapegado ao lado da cantora Ellen Nery. Em 2021, foi confirmada como uma das participantes da quinta temporada do reality show Power Cup Brasil na Record. Ao lado do seu marido Rod, eles foram o quinto casal eliminado do programa, com 14,51% dos votos. Mácia, sabendo que estaria confinada, não deixou seu público sem lançamentos. Então, no dia 30 do set, lançou a canção Adeus Bye Bye com a participação de Tacísio do Acordeon, que ficou no top 200 no Spotify. No dia 27 de agosto, Márcia e Rod lançaram a canção Eu Vou Te Amar. E tem lançamento e programado na estreia dessa história, a canção Amor Calado com Raíssa é rodada. Entre diversos hits e lançamentos da artista, ela mantém o sucesso nacional e não para de produzir. Sempre carinhosa com seus fãs, é considerada como uma das maiores vozes do forró. Com mais de 2 milhões de ouvintes no Spotify e seus vídeos no YouTube, somam mais de 1 milhão de visualizações. E essa foi a história de Márcia Felipe, a Fenomenal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Não esquece de clicar nos cards aqui do lado para ver as outras histórias e por onde anda. Ah, se inscreve no canal também e ativa o sininho também para eu entregar para você o nosso conteúdo dos próximos vídeos para você não perder nenhuma história. Valeu? Até a próxima! Fui!